Olá! Tudo bem? Por aqui está tudo super animado. Hoje eu gostava de partilhar um bocadinho convosco o trabalho que vou fazer para oferecer à minha irmã. A minha irmã gosta muito de gatos e então achei engraçado poder decorar este gato com a técnica do decopatch e oferecer-lhe. Acho que vai ser super, super gico com o gato. É muito fofinho. Então, primeiro vamos precisar daquela cola especial. É cola tipo branca que dá depois um ar acetinado, como eu já tinha mostrado num vídeo anterior. Vamos precisar de papel decopatch, que são papéis muito fininhos. Um pincel. Aqui até dá para pôr o pincel quando estamos a utilizar a técnica. E então vamos decorar este gato. Depois temos que até ao final do vídeo tem que arranjar um nome para o gato. A primeira parte é cortarmos em quadrados para começar a fazer o gato. Eu vou mostrar-vos um bocadinho do início, pois a técnica é até ao final preencher o gato todo com os papéis para ficar decorado da forma que quisermos. Então, recortamos em quadradinhos. Já temos os nossos quadradinhos, alguns, só para vos mostrar como é. Então, aplicamos cola no pincel. O pincel tem que estar sempre cheio de cola. Espalhamos a cola no nosso objeto, que queremos decorar. Tiramos um bocadinho do quadradinho, colocamos e colocamos cola por cima. A técnica é sempre espalhar muito bem, com força ligeira, do centro do papel para as extremidades, para que fique bem colado, sem bolhinhas no meio, ficando assim. Depois, esta cola seca e dá uma forma brilhante. Por exemplo, eu posso-vos mostrar as latas que fiz. Fica com este brilho acetinado, depois de ter acabado. Isto é uma lata de grão e feijão, de meio que eu. Fica super giro, até posso deixar aqui para vocês verem. Pronto, a ideia é continuar a colocar os quadradinhos de papel. Não tem uma lógica para vocês colocarem, desde que vocês gostem, porque depois no final fica tudo misturado. Fica muito, muito, muito engraçado. E é um presente sempre giro nós fazermos coisas com as nossas mãos e poder oferecer. Esta atividade também é muito engraçada para crianças, porque os ajuda na motricidade, por causa de utilizarem a tesoura para recortar os pedacinhos de papel. A utilização do pincel também com a cola. Dá-lhes foco, que eles têm que estar focados a perceber onde colocam o papel. Colocar a cola bem, espalhar. Também estimula a criatividade para onde é que eu ponho o papel, que papel é que utilizar e isso assim. Acho que é sempre uma forma engraçada de pais e filhos trabalharem. Geralmente nos bores que eu costumo dar para pais e filhos, costumo utilizar estes materiais, molduras, caixinhas, para fazer para o dia da mãe, por exemplo, ou para oferecer para eles próprios, decorarem. Eles ficam super orgulhosos, porque conseguiram fazer aquela verdadeira obra de arte. E é sempre engraçado. Pronto, então a ideia é continuar a pôr a cola e preencher os espaços vazios. Não tem mal nenhum se vocês colocarem cola a mais, porque só vai dar mais o tipo de brilho. Desde que esteja bem espalhado. O truque para as curvinhas e pormenores é utilizar quadradinhos mais pequeninos. Por exemplo, aqui nestas dobras, no olho, nas orlinhas e depois aqui em baixo. É utilizar quadrados mais pequenininhos. Vamos a isso? Deixo aqui a sugestão. Se vocês quiserem algum destes materiais também podem deixar a mensagem que pode-se encomendar online. E eu envio-vos. E vamos ver como é que o gato ficou. Beijinhos! Até já! Está a ficar assim. O que é que vocês acham? Ainda se vê pouco. Mas vai ser super giro. Miau! E o nosso gato está terminado! Querem ver? Utilizei este papel, como vos tinha dito, recortámos. Ficou assim. Então, pormenores. Fiz este coraçãozinho aqui, com outro papel. Pus as orlinhas. Tentei fazer uns olhinhos de gato. Pus este fiozinho, para imitar uma coleirazita, com esta estrela que brilha no escuro. Se puserem uma luz e ela acumula energia, depois fica verdinha, com a luz. Fiz aqui umas patinhas. Pus aqui uma mensagem, para a minha irmã. E fiz aqui as patinhas de forma diferente. Ficou assim o gatinho. Está muito giro. Eu acho que ela vai adorar. Espero que ela goste, não é? Pronto. Então, a ideia é, sempre que vocês tiverem... Este também é um papel diferente. São corações, se repararem. É diferente. Então, a ideia é, se vocês tiverem caixinhas, coisas de vidro, plástico... Vocês podem utilizar sempre esta técnica do deco patch. Para decorarem ou fazerem os vossos presentes. A ideia é termos sempre estes papéis, que são adaptados, não é? São muito fininhos, para eles poderem dobrar à forma... De acordo com nós, conforme vamos... Depois têm estes papéis, que são fininhos. São adaptados para... Com a utilização da cola. Para se eles irem moldando o formato e as curvas do objeto. Divirtam-se. Isto é uma atividade que também dá para fazer as crianças mais crescidas, que tenham mais autonomia e que gostem, essencialmente. Podem fazer sozinhas, porque já têm alguma responsabilidade com a cola que já não colocam na boca. É uma técnica muito simples. E elas gostam muito porque divertem-se. Ficam focadas a fazer. Passam ali algum tempo. E vão ganhando alguma destreza. E também vão treinando a sua criatividade, não é? Pronto. Espero que tenham gostado. Se vocês precisarem de algum material destes, digam. Papéis ou cola. A cola eu tenho aqui. Se quiserem gatos, estrelinhas, molduras. Temos tudo aqui. E pronto. E aqui fica a nossa ideia e o nosso presente. Depois eu digo-vos como é que correu. Se vocês fizerem trabalhos destes, partilhem comigo. Para eu ver. Eu gosto de receber os vossos trabalhos. Beijinhos e até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.